E vamos para a pergunta da Tabata, aí para o Boulos, todo mundo tem que colocar fone aqui, vamos ouvir aqui. Vamos ouvir. Olha lá. Pode soltar, Tucci. Oi pessoal, aqui quem fala é a Tabata Amaral, sou deputada federal aqui por São Paulo, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Vilela e agradecer a todo o time do Inteligência Limitada por essa oportunidade. Boulos, depois de um momento em que a nossa democracia foi tão ameaçada, é ainda mais importante que a gente se posicione com clareza e coragem contra qualquer tipo de regime autoritário, seja ele de esquerda ou de direita. Então a minha pergunta é, a sua defesa da democracia é irrestrita, não depende de coloração partidária ou você continuará sem se posicionar sobre o que acontece hoje em países como Venezuela e Nicarágua? O Tabata, a próxima vez que você gravar, não grava um lugar com tanto eco assim, por favor, né? No outro ela gravou no meio da rua, estava melhor, né? Um pouco ruim o áudio. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu não defendo nenhum tipo de governo autoritário, independente de qual seja a sua matriz. Ela falou de Venezuela e? Sempre deixei isso muito claro para mim, Venezuela não é modelo de democracia, Nicarágua não é modelo de democracia. Maduro e Ortega. Que deixe isso muito claro. Agora eu confesso que fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que a Tabata fosse perguntar sobre São Paulo. Eu acho que inclusive a candidatura dela qualifica o debate. A gente tem o Ricardo Nunes, uma linha bolsonarista, batendo e tal, Kim Kataguini naquela linha do MBL e tal. E eu quero discutir a cidade, cara. Acho que é isso que as pessoas querem ouvir numa eleição e sobre as propostas, sobre os temas. Que é o que a gente vem fazendo aqui nessa uma hora e tanto. É isso, César. Até porque, cara, assim, eu acho que não estou... Ninguém que está candidato a secretário-geral da ONU, a prefeito de São Paulo. Eu acho que as pessoas, numa eleição para a prefeitura de São Paulo, querem discutir a cidade. Mas não deixo de colocar minhas posições com muita clareza. Eu não defendo nenhum tipo de governo autoritário, independente da sua coloração partidária ou da sua orientação ideológica. Algo que vão te perguntar em debates, que muita gente deve estar perguntando no chat, é sobre a questão das invasões, a questão do MTST. Como que vai ser isso na tua gestão? Vilela, primeiro eu acho que você me permite fazer só um... Faz a explicação. Voltar um pouquinho atrás e depois eu digo. Exatamente. Como acontece, por que acontece. Cara, o MTST nunca invadiu a casa de ninguém. Eu, pra quem gosta de dizer que o MTST invade a casa, é o desafio. Qual casa? De quem o MTST invadiu a casa? Isso não existe, cara. Isso é repetido. Isso é fake news, mas é fake news, ela funciona com a repetição mesmo. Repete, repete até. O MTST, ao contrário disso, já deu casa pra mais de 15 mil pessoas. E comida. Com projetos habitacionais. Sem falar nas cozinhas solidárias que o Calejão conhece bem. Cara, o que o movimento faz? Você tem imóveis, a gente falou dos imóveis do centro, um a cada cinco abandonados, aqueles prédios que geram insegurança, geram sentimentos de abandono. Eu queria falar também da revitalização do centro, que seria muito legal. Cara, um imóvel que tá abandonado, ele não cumpre a lei. A lei, aí não é uma opinião minha, a sua... É a lei. Tem uma lei chamada Estatuto da Cidade. O que caracteriza um imóvel abandonado? Por exemplo, se eu tenho um imóvel e não conseguir alugar ainda, ele não tá abandonado. Tá abandonado. O abandono significa um imóvel que tá com descumprimento da lei de uso e ocupação do solo, que é o plano diretor, através do Estatuto da Cidade. Um imóvel que, por exemplo, deixou de pagar imposto. Às vezes deve mais imposto que o valor do prédio. Muitos prédios daqui, eles devem mais imposto que o valor do prédio. E a lei diz que ele, nessa situação, tem um período, um prazo, um ano pro proprietário ser notificado, cinco anos de IPTU progressivo, até chegar... Ah, tá, não é assim, né? Não é de pronto. Até chegar a desapropriação sanção, que chama. Porque o imóvel vai ser desapropriado... Volta pra prefeitura, é isso? Não, é. A prefeitura é pra fazer habitação de interesse social. Isso tá na lei. Só que essa lei não é cumprida. Não? Não. E aí... Nenhum prédio, nenhuma casa foi... Não é cumprida. Continua assim. Continua largado lá. O que o movimento social faz? Essa lei é só de curiosidade ou outra? Essa lei é federal. Federal. É o Estatuto da Cidade. Foi aprovada no governo Fernando Henrique em 2001. Perfeito. E aí, o que acontece? Como a lei não é cumprida, o movimento social se organiza, faz ocupações simbólicas desses imóveis pra denunciar e exigir o cumprimento da lei e a desapropriação desses imóveis. E vocês têm acesso... Porra! E vocês têm acesso a como tá aquele imóvel. Claro, esses dados são públicos, cara. Em cartório de registro de imóveis. Perfeito. Porque eu fiquei preocupado... Eu tenho um imóvel aí que faz tempo que eu não tô conseguindo alugar, só perguntando. Absolutamente importante. Passa o endereço, passa o endereço. Não, 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 não. Não. Ô, Tuti... Gente, não, mas... É, não, mas é muito importante mesmo porque, cara, essa dúvida é de muita gente. Pra gente falar como é. Sabe o que o movimento já fez, Léo? Cara, eu tenho um orgulho. Às vezes as pessoas falam pra mim, ô, Boulos, você ganha a eleição, você para de falar do movimento, deixa de falar do que você aprendeu no movimento, que é uma coisa que eu gosto de falar, porque é verdadeira. E eu falei, cara, não, eu não sou covarde, eu sou uma pessoa coerente e eu expresso aquilo que eu acredito. Eu fiquei 23 anos no movimento social e pra mim foi um grande aprendizado. Tive professoras, professores que às vezes não sabiam escrever o nome, porque eu não tinha oportunidade de ir pra um banco de escola. Mas me ensinaram os valores humanos e solidários, de dividir o pão, que me marcaram como ser humano. Conheci pessoas incríveis no movimento social. E o movimento deu a oportunidade de gente trabalhadora, gente que trabalhava desde os 10, 12 anos de idade, de ter pela primeira vez a sua chave, a sua casa. Os outros candidatos não têm essa experiência que você teve de estar lá no saber do problema real da galera. Eu morei em comunidade, moro na periferia de São Paulo até hoje. Independente da tua origem. Sou o único candidato que moro na periferia de São Paulo. Então é isso que eu ia falar. Independente da tua origem ou de você não pertencer a esse grupo, você esteve lá. Porra, cara. Não dá pra gente se colocar totalmente numa situação dessa, mas dá pra entender melhor, né? Bicho, é você conhecer de perto, é você conhecer as pessoas e as necessidades como elas são. É você ver aquela senhora botando o rabo quente pra poder esquentar a água. É ver a criança tomando banho de bonequinha. Você sabe o que é rabo quente? Eu fiquei com vergonha de perguntar. O rabo quente é uma espécie de uma resistência, como a de chuveiro, que a pessoa liga na tomada pra esquentar a água. Ah, já vi, já vi. É rabo quente. Chama rabo quente. Vi pessoa morando em barraco de lona, com chão de terra batida. Você conta isso no Sem Medo do Futuro, né? No meu último livro, tem um capítulo que é o que eu aprendi com o Sem Teto, onde eu conto várias dessas histórias. Então pra mim, cara, isso é um orgulho. É lógico que hoje eu tô em outro lugar. Eu não sou mais um militante do movimento social. E num outro lugar, às vezes tem gente que pergunta, eu vi outro dia o prefeito dizer, ah, o Boulos de hoje não é o Boulos do passado, ele é um dissimulado. Cara, eu sou a mesma pessoa. Eu não tô na política pra ganhar dinheiro. Quando eu tava no MTST, eu entrei não pra ganhar dinheiro, entrei porque eu acredito que a política é um instrumento de transformar a vida das pessoas. E sigo acreditando nisso. Eu continuo com a mesma coragem que eu tinha antes. E continuo com os mesmos ideais de justiça social que me levaram com 18 anos a entrar no movimento social. O que mudou é que com o tempo a vida vai ensinando a gente algumas coisas. Assim, hoje, antes eu via uma situação de injustiça, cara, e o que me vinha no coração era raiva e eu queria agir de pronto. E hoje eu percebi que, às vezes, se você respirar e ser mais estratégico, você vai ser mais eficiente pra conseguir resolver aquele problema. E por isso que eu fui pra vida política, que eu fui ser candidato, que eu virei deputado federal. Porque eu acho que hoje eu posso fazer com a caneta mais do que eu fazia estando no movimento social junto com as pessoas. Você tem um limite lá, né? Você chega até aqui. Como político, você consegue mais coisas. Agora, assim, eu acho que a gente amadurece com o tempo. Tá com quantos anos? Eu tô com 41. A gente vai amadurecer. Eu entrei com 17, 18 anos no movimento. Fiquei mais de 20. A gente vai amadurecendo com o tempo. Agora, a gente tem que amadurecer, mas não pode amolecer. Porque se não você vira um político qualquer, igual muitos que estão aí, que só pensa em reeleição, em poder pelo poder, e esquece aquilo que te move. Eu vi o prefeito outro dia falando, esse bolos do passado é um dissimulado. Eu falei, eu acho que ele é dissimulado porque ele não amadureceu. Ele diz isso porque ele não sabe o que é amadurecimento. O mesmo Ricardo Nunes que fazia esquema com creche quando era vereador, é o que faz esquema com empreiteira de obra emergencial quando virou prefeito. Não mudou nada. Não amadureceu nada. Não cresceu nada. Só tornou a sua ação mais prejudicial para São Paulo. Perfeito.